E palmas para os nossos astros, o pessoal nem sabe que veio rat aqui, uma salva de palmas Porra, a gente fica bem feliz que vocês, que vocês vêm para o show e a gente fica bem feliz, viu, porque o show, quem faz o show são vocês, não é a gente Na verdade, vocês fazem o show, a gente fica muito feliz, tá? Tudo bem? A gente precisa conhecer vocês, tá bom? Tudo bem? Seu nome? É Simone O quê? Simone Bem-vinda, tá? Obrigada Tá gostando do show? Tô É a primeira vez? É Legal, você veio com quem? Com a minha irmã, minha sobrinha Tá, obrigado Tá ruim? Vamos Tá bom Cadê a irmã? Tá aqui, legal Simone, obrigado, tá? É CC? Vê se é CC Vê se é CC Caramba Tá bom Você é aqui de Guarulhos? Sou Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? Ai É vela ou Garnier? Tá, faz o seguinte, a gente já conversa, tá? Tá gostando do show, pelo menos? Tô, tô, tô Legal Tudo bem? O seu nome? Alexa Alexa O que que você... O que que você pode falar sobre Osasco? É Guarulhos Não encontrei respostas Muito bom Puta que fato Nossa Tá, a gente já fala, Alex Puta que fato Tá bom Eu vou... Não, é você aí, né Edu? Não sei Eu vou aqui primeiro? Vou lá Vai lá Vou continuar aqui Tudo bem, meu amigo? Como vai? Beleza Seu nome? Eduardo Eduardo Ah, legal Prazer, Eduardo Você é meu chará, né? Você veio com quem, Eduardo? Com a minha mãe e com as minhas filhas Cadê a mãe e as filhas? Legal Tá gostando do show? Tá bom É gostoso? Legal Cheiro do quê? Cheirinho bom Cheiro diferente? É Gostosinho Gostosinho Não tem coisa pior que isso, né? Você é ou não é, né? Gostosinho? Gostosinho Tá bom Obrigado, viu, cara? Valeu Daqui a pouco a gente conversa E o cheiro fica Legal Seu nome? Não 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 Não, o nome? Não Você veio com quem? Não Quem veio com ela aqui? Ah, é ele Você veio com ele? Não Só pra... Pergunta aqui Qual que é o nome dele? O que você é dela? Qual que é o nome dele, Sani? Ah, no... Noivo Noivo Qual que é o nome dele, Sani? Sani, qual que é o nome? Qual que é o seu nome? Arroba Capivara Capivara Esse é o Instagram Seu nome Eu tô falando Capivara, para Ah, como que é? Capivara Vara Ah, Capivara Vara, é noivo É noivo Capivara Vara Conhece ele? Não O Capivara, você é noivo? Quanto tempo faz Que você é noivo dela? Um ano e meio Porra, faz tempo então Porra, vamos casar então Esse ano Ah, esse ano Ah, vamos casar esse ano? Ela não falou o nome, né? Ela não falou Ela não falou Você vai casar esse ano? Vai casar porra nenhuma Vai casar, não vai? Vou Qual que é o nome dela Que a gente não sabe ainda? Sheila Ah, Sheila E quando a Sheila casar com você Qual que vai ser o sobrenome dela? Vara Vara Não Não, lógico que não, caralho Não Porra nenhuma Vou continuar aqui Que dá o seu nome É sim Sim Você veio com quem? Vem com meu filho E com a amiga Ah, legal Certo É a primeira vez no show? Sim Ah, já tinha vindo antes? Sim Sim É a primeira vez Tá gostando? Sim Quer voltar lá pro seu lugar? Sim A noiva do Capivara A Sheila que é Tá gostando do show? Hã? É uma merda, né? Ela tá gostando? Sim Não Ela tem que voltar pro lugar dela? Sim Sim, lógico Não, posso falar pra vocês? É melhor consultar, Alex O Capivara Qual que é a sua rouba mesmo? Você não falou É, não falou Você é conhecido, né? Arroba Capivara Anderline Vara Anderline Vara Anderline Vara Mas eu não sei porque eles estão dando risada, né? Porque esse é um nome comum É comum, cara É, não sei se siga nas redes sociais É Qual que é o seu nome? Gabriela Tudo bem, Gabriela? Você veio com quem? Com a minha mãe Com a sua mãe Você aqui de Guarulhos mesmo? Sim Perfeito Quantos dedos você tem em cada mão, Gabriela? Cinco Ixi, claro, né? Todo mundo tem que ter Levanta assim As duas mãos Assim pra gente conferir A outra também Você tá conferindo Se você também tem cinco? Levantou do nada, velho Todo mundo deveria ter Então cinco são dez Eu vou passar a ser conto em voz alta Vamos lá, Gabi? Um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Onze Onze Gabriela Não esqueço esse nome Gabi Gabi Você tem uma vantagem enorme Você tem onze dedos? É, a princípio Você tem dois a mais que o Lula Você tem dois a mais que o Lula O Lula tem nove Você tem onze Dois a mais, entendeu? Puta O senhor tá certo Ele tá certo Tá bem, né? Mas tem algo errado, não tem? Tem Muito errado no ne dela ali, né? Tem O que faltou? Ai, como você sabe? Não, porque são dez dedos O Vete O Vete O Vete Vete Como? Vete Ah, faltou o Vete Ah, porque ela não Você é de Guarulhos? Sim Sim, nasci daqui Nasci em São Paulo Ah, paulistana Mas ela errou Conta, vamos ver o seu Como que é a parada aqui Levanta assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vete, oito, nove, dez Vete Ah, e qual foi o seu nove? Dez Fernanda Fernanda É, tá vendo lá Gabi, tá errado É Sabe a Branca de Neve? Sim Ela tem os anõezinhos Era a Branca de Neve e os Anões? Quantos? Vete É Vete Anões, tá certo Vete, é Vete Anões É Vete Anões, você não sabe Vete Anões, tá certo Vê se você conhece o James Bond Sabe quem que é ele? Não conhece? É novinha Alexa Alexa Quem foi James Bond? Quem foi James? Vai conhecer Foi um personagem Mas ele era o que? Espião Ah Vou passar de palmas para a Alexa Pode acertar, Alexa Obrigado É um espião Entendeu? Ele era o Zero Zero Vete Zero Zero Vete Puta que legal Caramba Peraí, deixa eu ver Tudo bem seu nome? Milena Você veio com quem, Milena? Com meu marido, meu filho e minha mãe Cadê o marido? Ah, tá Você conhece o dia da semana? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Você olhou para mim Com uma desdém Eu também acho que é isso São seis dias só, né? Sete Então conta Segunda, terça, quarta, quinta, sábado Está faltando um, né? Depois da quinta é o quê? Não, você está contando seis Seu nome? Patrícia Patrícia, você veio com quem? Meu filho, minha mãe e minha madrinha Cadê o filho? Ah, legal Conta, fala para ela São sete Fala quais são Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Está errado Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Não tem Sábado Depois da quinta é o quê? Sábado Não Hoje que dia que é? Três É três, eu entendi É três, mas dia da semana Ontem foi quinta E hoje? Sábado Como é que não sabe? Aprende aonde isso? Nós sabemos nascendo, né? A gente sabe nascendo, lógico Porra, lógico Seu nome, irmão? Capivara Ah, mais um Ah, não, mas muda o sobrenome Nem que eu não tenha mesmo sobrenome Seu sobrenome? Vara Caralho Seu irmão? Não Você veio com quem, Capivara? Com a minha mãe, com o meu pai Com a minha irmã, com o meu cunhado Ah, cadê o pai? Mãe e pai Ah, qual que é o nome dele? Seu pai, qual que é o nome dele? Do seu pai Do seu pai É o mesmo que o seu? Você não é o Júnior, não, né? Não Não Você é o? Capivara E o seu pai? Papai Noel Papai Noel, Papai Noel Ô Capivara, você é conhecido também nas redes sociais, não é? Sim Quantos seguidores você tem? Quatro milhões Quatro milhões, caralho Qual que é o seu arroba? Cap.vara Cap.vara Vamos tirar uma foto com a gente? Cadê o outro capivarão? Chega aí Capi Capi Vem cá Vem tirar uma foto com a gente aqui, ó Porra, que sempre que você tenha um capivaras aqui Os varas, vem aqui Isso, perto do Rats Isso Alexa Vamos tirar uma foto Pode ser? Não perguntei, né? Fala aí Alexa Podemos tirar fotos com as pessoas que nós amamos? Não encontrei resposta Então senta Então, obrigado Vem cá, Capi Vem cá Esqueceram de conectar a internet Vem aqui, Capi Isso, Vara Fica atrás do André, Vara Só uma foto Não, não É que a gente precisa É, eu sei Como é que é Vamos tirar foto junto aqui, ó Vai lá, é Porque precisa Eu vou ficar longe Tá Vem cá Vem cá Ele fica longe Fica confusão aqui, pera aí Isso Você vai aparecer na foto Você vai ficar famosa aqui Não, ele vai mais longe Não, eu vou mais longe Eu vou mais longe Vai lá mais perto do Rats Não, Rats Não, só do lado Capivara aqui, ó Então fica aqui do meu lado Vem cá Vai lá Do lado Eu preciso sair na foto aqui Isso Olha lá Alexa Vamos lá Alexa Não, não, não Pode sentar, Alexa Vem pra foto Eu vou escapar Eu tô tirando aqui, ó Aí, pronto Aí Pode sentar lá Vamos lá Capiv Só solta Obrigado, Capiv Não é possível, velho Velho 3, 2, 1 Olhos abertos Que isso Tudo bem, irmão? Devo estar Seu nome? Lucas Você veio com quem? Minha namorada, minha mãe e meu pai Cadê? Ela também Ela também Cara, mas você Lucas, né? Você atrapalhou muito o show, cara O show é de hipnose, não é de dança, irmão Não pode, cara O que é? O pé tá coçando Tá coçando o pé Não pode dançar, tá? Melhor, né? Melhor Fica aí Senta aí Não atrapalha o show Porque o show é de hipnose, tá, pessoal? A gente solta a música pra vocês se divertirem Só que a pessoa, às vezes, fica com vontade de dançar Só que não pode O show é de hipnose Quando a pessoa quer dançar, ela atrapalha o show Não pode dançar E aí a pessoa quer dançar, ela atrapalha o show Não é possível Muito bom 3, 2, 1, olhos abertos Marcha soldado Não, aí não dá, né? Não dá pra você continuar no show Lucas, né? Vai de castigo Não, não dá Não dá Você veio pro show de hipnose Não Você quer que ele continue? Não É de castigo Sai do show Sai do show Não dá pra você continuar no show Puta que pariu Aqui Quem foi? Seu nome? Ellen Ellen, seu nome? Selina Quem foi? Eu não fui Quem beliscou? Quem beliscou você? Ninguém Ninguém? Você sentiu aqui o negócio, pô? Foi Senta ali na frente, então Vai lá No lugar do dançarino Alguém? Complicado Eu acho que ele tá me beliscando Sim Espera, velho Espera O que aconteceu? Seu nome? Letícia Quem que tá te beliscando? Esse moço Você beliscou ela? Ela tá aqui, mano Quem foi? O que? Você veio com quem? Espera aí, só pra saber quem Você veio com quem? Com meu marido Puta merda Aí ferrou Cadê o marido? Tá ali? Ah, tá Falta de respeito isso aí Total Falta de respeito, né? Sim Sim Não, seu nome? Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Você veio com quem, Mickey? Meu pai Seu pai Achei que fosse com a Minnie Primeira vez no show? Primeira vez Tá gostando? Tô gostando Legal Então tá bom Daqui a pouco a gente conversa aí Você sentiu alguma coisa? Aqui? Hã? Não, é que você beliscou Ela saiu Vai ser beliscou? Olha a outra Tá doida aqui Não sei Não vai pra entender Você sentiu Tá que pariu, velho Foi o Jorge Foi o Jorge Foi o Jorge que te beliscou Foi você, Jorge Jorge, foi você? Meu nome não é Jorge Hã? Meu nome não é Jorge O que que é? Meu nome é Capivar Não, mas desculpa Puta aqui Pera aí Atrapalhou o Capi Não, ela tá Inverte aqui Inverte aqui Vocês duas aqui de lugar Que ele fica beliscando Depois a mão invadida Não tem problema, velho Ah, não é possível, velho Não, não Não é possível Onde apareceu? 3, 2, 1 Olhos abertos Se deixar lá atrás pisando assim Mata os negocinho que tem aí Bem mal Bem mal Bem mal Deve ter sim O que que é? Deve ter sim Sabe de castigo lá, irmão Eu volto? Não, não precisa voltar Senta aqui O pessoal quis que você ficasse Eu saio de palmas pra ele Mas atrapalhou o show Joga o pó, vai Vamos lá, Ito Vamos pro pó Olha só que legal aqui, gente Ó Eu trouxe aqui um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó No rosto de vocês Vocês voltam naquele estado Gostoso de hipnose Imediatamente Jogou o pó no rosto Volta a hipnose É gostoso, né? Não senti nada Não? Não senti nada Não, ele não quer Não tá afim de Mickey Mouse Ninguém entendeu nada Jogou o pó no rosto Volta naquele estado gostoso de hipnose Você viu? Conhece? Era isso que era pra acontecer Engraçado Vai lá, Jorgão Espirrou o pó, né? Quem ri por último ri Você atrapalhou Perdão? Só vem pra assistir um show sério E se atrapalha Foi mal Nunca mais dance O Jorge Você viu que Ele É engraçado Porque não é com você Agora é com a gente Só um pouquinho pra economizar Porque ali eu gastei já Alexa Você conhece o pó hipnótico? Não Então pode desligar, Alexa Alexa, desligar Como é que você faz ela sentar? Senta, Alexa É isso Mas o pó hipnótico ela conhece Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? A gente tem duas opções aqui Você quer ficar conversando a noite inteira comigo Ou você quer dormir? O que você quer? Ai, ai Dormi, dormi Até não Mas não Eu não consigo fazer você dormir Abre a mão Abre a mão Abre a mão O pó hipnótico Ele não tem cheiro Vou jogar na sua mão Só que esse pó Se você joga no rosto Você dorme Você só dorme se você joga no rosto Senão a gente fica conversando a noite inteira Você que escolhe Ou joga no rosto Ou você dorme Você que escolhe Joga no rosto Então joga Vai Você tá da sua mão Não tá comigo Uma salva de bruxo Tchau 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 Tchau